uma galera do youtube também chegando com mais um vídeo né hoje pessoal eu vim mostrar vocês aqui é como que eu como você consegue ganhar dinheiro no tic toc né apenas assistindo vídeos fazendo uma admissão e assistindo os vídeos no caso eles te pagam por assistir o vídeo né vamos lá vocês vão ter que instalar o aplicativo tá no caso aqui ó vocês vão na play store ou na apple store abaixa aí tiktok tá aí o meu já tá o meu já tem instalado tá pessoal então vamos abrir aqui a espera abrir aí vai ter os vídeos aqui tá aí ó aqui vocês começarem a ganhar dinheiro a hora que você abrir a primeira vez o aplicativo é vocês vêm aqui vai abrir a primeira vez pessoal que você abriu o paypal o tiktok vai estar aqui assim vocês vêm aqui no cantinho eu que vai pedir para você alugar com uma conta fazer uma conta daí vocês fazem qualquer uma conta instagram facebook ou faz uma conta aqui mesmo do tiktok ou usa o google tá do google aí vocês vão vir aqui ó vocês vão aqui no descobrir vai aqui ó no último tá galera ó vai tá aqui ó tiktok bônus ganha em 100 reais numa boa é só conversar os amigos e daí aqui galera ó vocês já vão começar com 60 e 60 centavos tá para você ganhar o dinheiro como que é vocês têm que ganhar e rubi a cada é cada rubi na verdade eu vou falar aqui peraí ó daí vocês vão vão ter que fazer essas missão aqui ó que no caso meu já fiz hoje é cada um um dia renova elas que é a mesma missão todo dia tá só precisa fazer isso aqui certinho daí você fazendo isso aqui você vai ganhar esses 14.500 rubis amanhã cedo ele vai converter você pode ganhar hora que converte amanhã no caso no dia seguinte ele vai converter para um real um e 15 até dois reais pode ganhar tá galera então é só fazer isso e você você convidar os amigos você ganha dois reais a cada três dias mais ou menos a 10 tá que nesse caso do meu amigo aqui já ganhei quatro reais dele tá ele usar só aplicativo então vamos mostrar aí pra vocês que é a verdade que você vai ganhar dinheiro tá ó sem mim aqui em retirar ó só pra você ver que ó eu desde o dia 21 do 3 estou fazendo tá ó ganhei de convite deu convidar meu amigo ganho dois reais tá maior convertido convertido de rubis 1 e 15 tá vendo ó aqui é por assistir o vídeo seus amigos né do meu amigo ter assistido o vídeo ó 1 real 1 e 15 tá bônus por vídeo assistido pelos amigos hoje de novo e hoje galera eu tava eu acumulei 10 reais 10 e 55 lá histórico de luxo 10 e 55 então hoje dia 26 do 3 a 6 e 51 eu consegui transferir o dinheiro paypal que era 10 reais só pra mim testar tá e funciona mesmo tá pra você transferir é fácil você clica aqui no valor que você quer daí vai dar um clique aqui no retirar tá vai aparecer a opção de você colocar cadastrar uma conta de corrente se não me engano de de banco né e você coloca só que no caso meu não deu certo por causa que o cartão não correspondia o que precisava tá e o paypal no caso indico vocês mais o paypal tá daí no paypal lá se ele vai pedir para você colocar o login do seu paypal daí ele vai dar lá que foi depositado que vai demorar de três a cinco dias só que ele não demora de três a cinco dias ele deu na hora já cai tá no paypal e você tem que ter mais de dois anos 18 anos tá pra poder fazer isso tá mas use o celular do seu pai da sua mãe aí tá e é isso tá daí é só vocês assistindo isso aí vou deixar meu código aí ó galera ó meu código aqui para vocês colocarem aí daí vocês vão ganhar vocês podem ganhar de um a dois reais também tá e vou mostrar aqui para vocês que é verdade que eu consegui pegar pegar os dez reais tá mas você consegue mais agora foi juntando né galera de novo fazendo uma emissão até juntando quando quiser depois só saco tá só vou mostrar os dez reais que saquei só para ver se funcionava mó mostra aqui ó ó tá pessoal é ele cai atividade recente aqui ó ele cai com música o ponto ly tá normal os dez reais que falei para vocês né eu saquei lá que eu tinha só não saco 10 55 porque ali no aplicativo não tem é só é números inteiros não tipo 10 55 essas coisas então só deu para sacar 10 reais porque é número inteiro tá daí eu consegui sacar tá aqui tá e pessoal ó é que eu falei que não dá e depois que você saca 10 reais é vai aumentando ó que nem agora posso sacar 20 depois eu acho que se eu sacar os 20 da prensa agar 30 e assim vai tá pessoal e então vou deixar meu código aí tá coloquem aí beleza então espero que vocês tenham gostado do vídeo que não esqueci de falar nada tá qualquer dúvida pergunta aí na descrição não sei até quando vai isso tá galera então é isso deixa o like se inscreve no canal comenta aí se gostou deu certo com você tá e é verdade isso tá então é isso escreva deixa o like é passar no canal da minha amiga lá ajudar ela e passa lá na minha fanpage do instagram lá é luigi games oficial tá é o mesmo logo do canal beleza então é isso falou E aí e aí e aí